A medicina humana Quando o descaso na saúde é de assustar Quando faltam médicos na terra pra você O médico dos médicos está pronto a aprender Você não precisa pegar a senha e esperar O pronto socorro do céu nunca vai falhar Não sei o que Jesus Cristo é seu igual É cardiologista, ele é clínico geral Ele é alfabetista, ele é cirurgião Ele é especialista em qualquer situação A medicina humana é limitada Ela é sujeita a fara e Jesus Cristo é invalível Abre agora o seu coração Enxuga agora suas lágrimas Exerça sua fé em Jesus de Nazaré Não importa o diagnóstico que o médico da terra te entregou Jesus Cristo é o seu doutor Ele é a última palavra Médico por excelência, ele é incomparável Não existe o incurável Ele cura, ele restaura, ele liberta, ele transforma Ele é médico dos médicos Creia que a medicina do céu infalível é O homem dos milagres é Jesus de Nazaré Incomparável ele é Médico dos médicos Médico dos médicos Creia que a medicina do céu infalível é O homem dos milagres é Jesus de Nazaré E comparar o que ele é Médico dos médicos Médico dos médicos Você não precisa pegar a senha e esperar O próprio socorro do céu nunca vai falhar Não se preocupa E Jesus Cristo é sem igual É cardiologista, ele é clínico geral Ele é o competista, ele é cirurgião Ele é especialista em qualquer situação A medicina do mundo é limitada Ela é sujeita a falha E Jesus Cristo é infalível Ele abra agora o seu coração Enxuga agora as suas lágrimas Exerça sua fé em Jesus de Nazaré Não importa o diagnóstico que o médico da terra te entregou Jesus Cristo é o seu doutor Ele é a última palavra Médico dos excelentes Já ele é incomparável Não existe o incurável Ele cura, ele restaura, ele liberta, ele transforma Ele é o médico dos médicos Creia que a medicina do céu infalível é O homem dos milagres O homem dos milagres é Jesus de Nazaré Incomparável ele é Médico dos médicos Médico dos médicos Creia que a medicina do céu infalível é O homem dos milagres é Jesus de Nazaré Incomparável ele é Médico dos médicos 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 Médicos dos médicos Médicos dos médicos Médicos dos médicos